Fala pessoal, sou Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes. Uma boa Páscoa para você e para sua família. Eu vou atender mais um pedido de um usuário do canal que perguntou como se minera a moeda BIM. A moeda BIM, assim como a moeda Green, são duas moedas que estão sendo muito comentadas, são moedas mineráveis, estão indexadas aqui no CoinMarketCap. Essa moeda hoje vale 0,59 dólares a unidade. Está sendo comercializada em um conjunto de exchanges como Gate.io, BitForex, Hobbit. E aqui você consegue ver o gráfico de evolução dessa moeda, teve alta e baixa, como todas as moedas aí. E esse é o site da moeda BIM. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você vai minerar essa moeda, você vai ter que minerar por uma wallet. Ou você cria uma conta num exchange, por exemplo, aqui essa moeda está sendo vendida lá na Gate.io. Eu tenho conta lá na exchange Gate.io. Ou eu crio uma conta na exchange onde essa moeda está sendo comercializada, para eu ter o endereço de wallet para minerar essa moeda. Está vendo aqui, que eu tenho o endereço de wallet aqui para onde eu posso minerar essa moeda. Ou eu baixo uma wallet dessa moeda para o meu computador. Se você for baixar a wallet dessa moeda para o seu computador, eu vou deixar o endereço aí para você. É só entrar no site da moeda, né? Lá no site do CoinMarketCap, você pode pegar lá e entrar no website lá. Clicando no website, você vai para o site da moeda. Aí você clica no Join Mainnet aqui. E quando você clicar aí no Join Mainnet, você vai baixar essa primeira versão aqui para Mac, para Linux ou para Windows. Você baixa esse arquivinho aqui e instala no teu computador. Foi o que eu fiz. Eu vou te mostrar, essa é a wallet da moeda. Está vendo aqui, a wallet que eu instalei no meu computador. Demora para caramba para instalar, tá? Então, você baixa esse arquivinho aqui, BIM Wallet 2.0. Instala no teu computador, caso você queira instalar uma wallet no seu computador. Ou cria uma conta em uma exchange onde a moeda está sendo comercializada para você ter o endereço de wallet. Porque você vai ter de minerar para algum endereço de wallet, ok? Bom, se você baixou a wallet para o seu computador, eu vou te dar uma dica. As wallets dessa moeda, elas normalmente expiram a cada 24 horas. Ou seja, o endereço de wallet que você cria, em 24 horas eles desaparecem. Então, quando você cria e instala wallet no seu computador, você vem na opção Receive aqui em cima. E na opção Receive, onde está Expires aqui em 24 horas, você abre e seleciona Never. Ele nunca vai expirar, tá certo? E aí você copia o endereço de wallet que vai ser esse endereço aqui que é gerado. Não esqueça de escolher Never, porque se você não escolher Never, em 24 horas o endereço de wallet expira. E você vai minerar por mais de 24 horas normalmente, ok? Não esqueça disso. Eu vou fechar aqui, porque na verdade eu já tenho os endereços e os meus endereços estão todos configurados aqui para não expirarem jamais, ok? Bom, eu tenho a wallet instalada no meu computador, mas eu também poderia minerar aqui para esse endereço aqui da Gate.io, que é uma Exchange. Vamos lá. Eu vou ensinar como se minera, a pedido aí de um usuário, como se minera pelo HiveOS. Aliás, eu já estou minerando essa moeda. Deixa eu te mostrar primeiro os resultados da mineração que eu estou tendo nesse momento. Eu estou minerando nessa Leaf Pool. É uma pool de mineração onde você pode minerar diversas moedas aqui, né? Diversas moedas, dentre elas, vamos ver se eu consigo te mostrar aqui todas as moedas. Bins, Zen Protocol, Titanium, várias moedas aqui que você pode minerar. Mas a BIM é essa moeda que está sendo mais minerada e mais requisitada pelo pessoal, né? E a BIM é o seguinte, opa, cadê, 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 cadê? Deixa eu ver aqui, cadê, deixa eu voltar para você ver o meu resultado de mineração nessa pool. Olha, o meu resultado de mineração nessa pool, eu estou com 7 placas de vídeo, 6 GTX 1080 Ti e 1 GTX 1080, tá? Ela está me dando mais ou menos, deixa eu diminuir aqui a tela para você ver, está me dando mais ou menos 147 dólares por mês, uma estimativa 34 dólares por semana, 4 dólares por dia no preço da moeda de hoje, desse momento, tá? Está me dando aproximadamente 8 unidades da moeda BIM por dia com essas placas de vídeo aqui minerando nessa pool. Variou bastante, ontem, por exemplo, para você ter ideia, estava me dando mais de 200 dólares. É que o preço da moeda baixou, eu parei de minerar um pouquinho, mas dá essa faixa aí de 150, 160 dólares minerando com a minha rig de mineração. Vai depender aí do poder que você tem na sua rig de mineração. Então, é isso que eu estou tendo aqui, olha, eu estou na pool de mineração, joguei o endereço da minha wallet aqui em cima no campo de busca, ele está aqui, olha, mostrando, esse é o endereço da minha wallet, quanto que eu estou tendo de poder de mineração, olha, porque o algoritmo dessa moeda é o algoritmo da Zcash, né, o algoritmo, cadê o algoritmo dessa moeda? É o Equihash. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, eu estou minerando essa moeda aqui já no HiveOS, eu vou criar uma outra configuração aqui para te mostrar do zero como se minera essa moeda, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou lá, vou dar um reboot aqui na minha rig de mineração, ou melhor, vou dar um shootdown na minha rig de mineração. Vou desligar a minha rig de mineração para eu fazer a configuração aqui, depois eu ligo novamente para te mostrar. Dei um shootdown na minha rig de mineração, parou o barulho aí que você estava ouvindo de fundo, tá? É justamente porque eu dei esse shootdown na minha rig de mineração e vou fazer a configuração do início para você. Você entrou aqui no site do HiveOS, então você vai chegar em uma tela como essa. A primeira coisa que você vai fazer é clicar na opção Wallet para você configurar uma wallet para minerar essa moeda BIM, tá? Clicando aqui na opção Wallet, você vai nessa opção Add Wallet, ADD Wallet aqui, aí você vai selecionar aqui a opção BIM. Você digita BIM aqui no campo COIN, BIM, assim, já aparece aqui o nome da moeda, BIM. Aí aqui no endereço, tem que ser o endereço da wallet para onde você vai minerar. Ou o endereço lá da wallet que você tem lá na Exchange, da moeda BIM, ou o endereço da wallet que você tem no seu computador aí. Então eu vou pegar o endereço da wallet que eu tenho aqui no meu computador, que é esse endereço aqui. Então eu vou copiar esse endereço, né? Vou aqui na tela do HiveOS, vou colar esse endereço aqui, CTRL V. Colei esse endereço aqui, é o endereço para onde eu vou minerar essa moeda. O nome que eu vou dar para essa wallet, eu vou dar o seguinte, vou dar o nome de Judite, Judite que é o nome da minha rig, Wallet. Poderia dar qualquer nome, tá? Se você escolheu, por exemplo, uma wallet de um Exchange, e a Exchange estiver na lista, você pode escolher aqui embaixo no Source o nome da Exchange nesse campo. E aí marcar esse campo FAT Wallet para ver o balanço que você está minerando. Eu não vou marcar nada disso, tá? Aqui eu estou minerando aqui, ó, para essa wallet, que é uma wallet que está no meu computador. Aqui eu coloquei um nome para essa wallet e cliquei em Create. Eu vou clicar em Create e vou criar o Judite Wallet para esse endereço aqui de BIM, para onde eu vou minerar. Create. Eu só estou criando o endereço de wallet para onde eu vou minerar essa moeda, tá bom? Só isso, não estou fazendo nada de mais. Bom, vou fazer o seguinte, ó, já tenho aqui, ó, eu tenho, veja que eu já tenho aqui, esse é BIM Wallet, é outra configuração que eu tenho. Vamos ver a configuração que eu criei, ela vai estar na lista aqui, certamente, ó, BIM Judite Wallet. Essa é a configuração que eu acabei de criar, certo? Bom, criei uma configuração na opção Wallet. Agora eu preciso criar uma configuração de mineração. Ligar essa wallet a uma pool de mineração. Então eu vou nessa opção Flight Sheets, Flight Sheets aqui, e vou escolher aqui a moeda, e aqui eu escolho BIM, na lista de moedas. Aqui Wallet, eu vou escolher aquela opção Judite Wallet, veja que eu já tenho uma outra que eu estava minerando, eu vou escolher essa Judite Wallet que eu criei agora. Pool de mineração, você pode escolher várias pools, tá? Eu estou minerando nessa Leaf Pool. E olha que legal, o HiveOS é fantástico pelo seguinte, você não precisa escrever nada de configuração da pool se a pool estiver na lista de pools cadastradas, ó. Eu vou escolher a Leaf Pool, vou escolher US, que é o endereço do servidor da pool. Tá vendo? Já está prontinho, eu não preciso escolher nada, eu só escolhi aqui, ó. Marquei a opção US, Estados Unidos aqui, o endereço da pool nos Estados Unidos. Aqui eu coloco o meu e-mail, sabe por que eu coloco o meu e-mail? Porque se por um acaso a RIG parar, eu recebo no e-mail um comunicado. Então, coloco o meu endereço de e-mail aqui, nesse campo de e-mail, né? E aqui eu clico em Apply. Muito bem, selecionei a pool aqui. No minerador, no miner, cuidado, tá? Eu tentei selecionar esse BIN Q da miner, não minera nada, é uma porcaria, tá? Não tem poder de mineração nenhum. Escolha Gminer para NVIDIA e AMD. Não importa se você tem placa de vídeo AMD ou NVIDIA, esse Gminer, ele é um minerador muito bom, tá? Então, seleciona esse Gminer aqui. É esse o minerador que eu vou selecionar. E aí, você poderia selecionar esse Bminer também. São dois mineradores bons, tá? Vou selecionar o Gminer. Aí, aqui eu vou dar um nome para a minha configuração geral de mineração aqui, tá? Eu vou dar um nome para o seguinte, ó, Judite Turbinada BIN. E aí, eu vou colocar o nome da pool. Leaf Pool. É um nome que eu estou dando para essa configuração que eu estou fazendo. Se aqui, ó, depois que eu selecionar Gminer, eu posso vir no Setup Miner Config. Você vai perceber que no Setup Miner Config, você não precisa fazer nada, não precisa configurar nada, tá? Ó, Setup Miner Config, você não precisa configurar nada. Na verdade, ó, eu selecionei o Gminer, eu vou selecionar esse Bminer, que era o que eu estava usando, tá? O Bminer é o que eu estava usando que estava tendo um melhor resultado. O Gminer eu ainda não testei. Então, no minerador aqui, eu vou selecionar o Bminer, Setup Miner Config. Eu deixo aqui o algoritmo que é o BIM mais SSL. Aqui já aparece, ó, Wall, ele já vai pegar o endereço da minha wallet, que eu já cadastrei lá. Worker Name, ele já vai pegar o nome da minha rig, que eu já cadastrei no Heavy OS. E o e-mail, que eu cadastrei lá, quando eu selecionei a pool. O URL, ele vai pegar aquela URL da pool dos Estados Unidos, que eu selecionei. Perceba, eu não preciso fazer nada, eu só clico em Apply. Eu não preciso mudar nada aqui nas configurações do minerador Bminer, tá? Vou clicar em Apply Changes aqui, ó, e já dei o nome aqui, né, o nome para essa configuração. Vou clicar em Create Flight Sheets. Pronto, já criei aqui, ó. Tá vendo que eu criei, cadê, cadê, cadê? Eu criei um BIM aqui, ó, BIM Judite Turbinada BIM Leaf Pool. Tá vendo? Essa linha aqui que eu criei. Agora, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou pegar, eu preciso botar essa opção aqui que eu criei como a opção de mineração padrão, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui na opção Workers, no início. Seleciono aqui Judite, que é minha rig. Seleciono ali o foguetinho lá em cima. Seleciono BIM. E depois que eu seleciono BIM, eu tenho aqui BIM, duas opções de configuração de BIM. Então, ó, essa que eu tinha anteriormente e essa que eu criei agora, Judite Turbinada BIM Leaf Pool. Eu clico nessa opção e vou em Apply. Pronto, ele já definiu como a opção padrão, tá? Essa vai ser a opção padrão de mineração. Bom, o que que eu vou fazer agora, ó? Essa, aí eu cliquei aqui em Flight Sheet. Ó, essa é a opção padrão de mineração, ó, Judite Turbinada Leaf Pool. Eu cliquei no foguetinho, selecionei BIM. Aí, como eu tinha mais de uma configuração, eu tenho de ver o nome, ó, Judite Turbinada BIM Leaf Pool, que foi a que eu criei agora, eu cliquei lá, fui em Apply. Aí, vim em Flight Sheet, ó, observei que já tá aqui, ó, Judite Turbinada Leaf Pool, que é a que eu selecionei, já tem o endereço da minha wallet, né? Cuidado, esse endereço da wallet tem de ser realmente o endereço da wallet. Deixa eu ver se é realmente esse endereço da wallet. Olha, esse é o endereço da wallet pra onde eu vou minerar, né? É o endereço da wallet que eu copiei aqui, né? Esse endereço de wallet que eu copiei aqui. Bom, feito isso, opa, peraí, é outro endereço, deixa eu copiar o endereço correto, que eu peguei uma outra wallet, tudo bem, até que poderia ser a outra wallet, mas eu vou minerar na mesma que eu tava minerando, então vamos lá, vou fazer uma alteração aqui, ó. Se eu quiser fazer uma alteração na wallet, o que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui na tela inicial, vou voltando aqui, né? Tem de ir lá na opção wallet, né? Vou voltar e alterar a wallet, tá? Dessa moeda. Vamos voltar aqui na opção wallet. Vamos voltar lá no HiveOS, na tela inicial do HiveOS, wallets, vou pegar aquela opção de wallet ali que eu tinha, é que eu tenho muitas aqui, tá? Aqui, Judite Wallet, vou clicar nesse lápis aqui, vou alterar esse endereço de wallet. Na verdade, eu estava minerando, cadê? Tá aqui, Judite Wallet, eu estava minerando pra um outro endereço de wallet, tá? Vou minerar pro mesmo endereço de wallet que eu estava, vou dar update. Quando eu dei update, ele já alterou aqui, ó, o endereço de wallet. Aí, novamente, eu vou lá em workers, Judite, que é o nome da minha RIG. Aí, flight sheets, né? E aí, eu já vou ver que o endereço aqui, ó, já mudou, automaticamente já mudou. Agora, eu vou ligar a minha RIG, tá? Minha RIG tá desligada, vou ligar a minha RIG. Olha, tá inicializando ainda. Minha RIG inicializou. Deixa eu digitar miner aqui, pra ver se ele tá inicializando a mineração. Tá inicializando a mineração. Aí, você fala assim, olha, tem como eu ver do meu computador, remotamente, tem como eu ver o que tá acontecendo na minha RIG, a mineração da minha RIG? Tem sim, eu vou te mostrar agora. Você clica nessa opção aqui, ó. Deixa eu ver aqui, na opção lá em cima, ó. É miner action, que é tipo um martelinho. Você clica nessa opção e vai em miner log. Quando você clica na opção miner log, aparece aqui, ó, a opção miner log 2 segundos. Você aguarda um pouquinho, ó, fica aparecendo umas bolinhas, aí aparece miner log. Você clica em miner log, ó. Você consegue ver o que tá aparecendo lá na tua RIG, ó. Tá vendo aqui que tá aparecendo? Ele ainda tá na fase de configuração. Ele mostra a tela que tá mostrando lá na tua RIG, que tá aparecendo lá na tua RIG. Eu vou fechar isso daqui. Vou limpar aqui, clicando nessa lixeirinha. E vou esperar ele começar a mineração. Eu vou clicar em miner log novamente pra você ver a tela que tá aparecendo lá na tua RIG. Porque essa tela que você tá vendo aqui é uma tela de acesso remoto. Eu tô em qualquer lugar do mundo conectado à internet fazendo essa configuração. Eu não tô ligado à minha RIG. Não tô no computador. Eu não tô conectado à minha RIG diretamente. Eu tô num com outro computador fazendo essa configuração que eu tô te mostrando. Agora, ó, deixa eu te mostrar. Agora eu vou fazer novamente, ó. Vou lá, vou na opção miner log. Ele vai gerar aqui um miner log e vai mostrar o log, ou seja, o que tá acontecendo lá na tela da minha RIG nesse momento. Pra eu saber se tá minerando ou não. Gerou. Olha lá, olha só. Tá vendo? Olha lá. Tá minerando, ó. Ele mostrou aqui, ó, pra mim, ó, a velocidade. Tá vendo, ó? Velocidade, quantos sols, tá? Tem de poder de mineração. E assim por diante. Ele me dá essa possibilidade de fazer esse acompanhamento mesmo não estando perto da minha RIG. Então tá funcionando, ó. Tá vendo que ele já tá minerando, já tá aceitando aqui a mineração? É só fazer esse procedimento aqui de você ir nesse miner action e gerar esse log aqui, tá? O problema desse algoritmo Equihash é que ele consome muita energia. Tuas placas consomem muita energia. Então, veja só. Com as sete placas de vídeo que eu tenho, eu tô consumindo 1.318 kW. Se eu for na opção aqui, Overview, aqui, ó, eu consigo ver o consumo de cada placa. Olha, tem algumas consumindo 281 watts, 207 watts, 229 watts. Então, eu tô com um poder de mineração bom, ó, 187.3 de poder de mineração. O problema é que o consumo de energia é muito alto e a energia elétrica no Brasil é muito cara, né? Então eu tenho optado pra fazer um underclock, ou seja, eu reduzo um pouco o consumo de energia, perco um pouquinho o poder de mineração, mas ganho ainda, porque a energia elétrica é cara. Apesar de eu ter painéis solares na minha casa, eu prefiro perder um pouquinho no poder de mineração, mas ganhar mais na redução do consumo de energia elétrica. Então eu vou fazer aqui um underclock pra reduzir um pouquinho o consumo de energia elétrica das minhas placas e perder um pouquinho de poder de mineração. Veja que eu tenho 187.3 e tô consumindo em torno, ó, mais ou menos, ó, 1.498, ou seja, 1.500 watts. E produzindo 187.3. Vou fazer um underclock aqui pra te mostrar. Então eu vou clicar nessa opção Overclock aqui. Cliquei na opção Overclock, tem aqui a opção, ó, BIM, aqui já, né, que é a moeda que eu tô minerando, ó, que no padrão tá sem nada, ó, sem nenhuma configuração aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na opção Mais aqui, né, já tem a moeda aqui, senão eu selecionaria clicando nessa setinha aqui. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, no Core Clock eu vou colocar valores que eu já testei. Eu vou colocar 120 pra primeira placa, que é uma GTX 1080 e 150 pras demais placas de Core Clock, tá? Esses valores eu já testei e ele tem uma economia boa de energia elétrica. Então, a primeira, deixa eu ver, mais uma, né? Então eu tenho sete, sete placas de vídeo. Memory Clock, eu já testei o valor de menos 520. Então, como pra todas eu quero menos 520, eu coloco só menos 520. Aqui eu coloquei valores diferentes, porque eu quero a primeira, que é uma GTX 1080, eu quero com 120. As demais eu quero com 150. Então eu tenho que colocar pra todas separadamente. Aqui, como eu quero pra todas elas 520 de Memory Clock, eu coloco assim. A rotação aqui dos coolers da placa, eu vou colocar 95% em todos. O Power Limit, eu vou colocar o seguinte, Power Limit eu vou colocar 140 para a primeira, que é a GTX 1080, e 165 para as demais. Então eu vou colocar 165 para as demais placas. 3, 6, 7, coloquei aqui o valor padrão. Marco essa opção aqui, Turn Off LEDs, ou seja, pra desligar os LEDs das placas, para elas não ficarem gastando energia, e vou na opção Save. Quando eu fui na opção Save, ele já colocou essa configuração. Tá vendo aqui, ó? Ó, o Beam, pra esse algoritmo Beam aqui, ó, ele já aplicou essa configuração aqui. Vamos ver no que isso implica, tá? Pra gente ver a implicação disso daqui, eu vou fazer o seguinte, você não consegue ver a aplicação, a implicação imediata. Vou falar, vamos ver aqui se eu vou ter de reiniciar. Ah não, já dá pra ver sim, ó. Cliquei na opção Overview aqui, ó, já consigo ver o impacto. Tá vendo que já baixou aqui, ó, pra 900 e... Ó, vou aumentar um pouquinho pra você ver. Já baixou, ah não, aumentar não adiantou. 961 watts, menos de 1000 watts. Tava com 1500 watts, agora tá consumindo menos de 1000 watts. E o poder de mineração, você vai ver que ele vai baixar um pouquinho, mas vai baixar pouco em relação ao geral. E olha só, aqui você vai ver que todas as placas vão consumir menos de 200 watts. Então, eu vou ter uma perda muito pequena em termos de poder de mineração em relação ao resultado da mineração. Eu tenho uma queda de consumo de energia elétrica grande. Tenho uma perda pequena de poder de mineração. E eu ganho com isso, né, porque o consumo de energia elétrica vai ser bem menor se eu fizer essa configuração de underclock com as minhas placas. Se eu quiser ver, eu clico ali em cima naquela opção Miner Lock, Miner Action, clico no Miner Lock. Vou deixar aparecer aqui, né, vamos ver como tá lá a tela da minha rig. 4 segundos aqui, ele vai me mostrar. Eu consigo ver o log lá que tá sendo gerado na tela da minha rig pelo resultado do meu minerador. Então, dá pra ter uma ideia aqui, ó. Olha, dá pra você ver aqui. Vamos pegar aqui no finalzinho. Dá pra ter uma ideia aqui que... Deixe-me ver. Olha, 128 watts, 182 watts, 144 watts, 146 watts. Tá vendo? As placas estão consumindo bem menos, né? Elas, provavelmente, vão desenvolver um poder de mineração um pouco menor. Mas o resultado em si, no geral, é muito positivo, né? Deixe-me ver aqui se eu consigo ter... Olha, 981 watts, você pode observar ali. Aqui continua 184, o poder de mineração que tá sendo desenvolvido no geral. Então, eu não tenho muita perda, tá? Vale a pena você fazer um underclock pra reduzir o consumo de energia hoje, que é o grande vilão da mineração. Se você tiver dúvidas, deixa aí no vídeo. Se você gostou, dê um like. Inscreva-se aí no canal pra ajudar. Se você quiser fazer algum pedido aí pra eu ensinar como se minera alguma moeda, deixa aí que dentro do possível eu vou tentar atender aí o seu pedido, porque o objetivo desse canal é sempre ajudar. Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.